A nossa quaresma começa com o apelo que o Senhor nos dirige através do profeta Joel. Agora, voltai para mim com todo o vosso coração. O Papa Francisco nos recorda, em uma sua homilia de dois anos atrás, que citaremos com frequência, que este convite para voltar a ele nasce do coração de Deus. Com os braços escancarados e olhos saudosos, o Senhor nos suplica, voltai para mim com todo o coração. A quaresma é assim uma viagem de retorno para Deus, não amanhã, mas hoje. É o que diz São Paulo na segunda carta aos coríntios. No momento favorável eu te ouvi e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Não podemos receber em vão a graça que o Senhor está nos dando. Mais do que programar pequenos ou grandes sacrifícios, que também são válidos, procuremos discernir neste tempo onde o navegador da minha vida me está levando. Para Deus ou para mim mesmo? Eu vivo para agradar o Senhor ou para aparecer, ser elogiado? O Papa nos lembra ainda que essa viagem que somos chamados a fazer na quaresma é como a do povo de Deus que deixou a escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida. Mais difícil do que partir do Egito foi fazer com que o Egito saísse de dentro do coração do povo. Povo que era continuamente tentado a retornar aos pequenos e fugazes prazeres e aos apegos do tempo da escravidão. Ao participar da missa nós recebemos as cinzas postas em nossas cabeças. Elas nos recordam quem somos e para onde retornaremos. Mas não podemos esquecer que foi o Espírito Santo que levou Jesus a estar quarenta dias no deserto. E que sobre o pó que é o homem Deus soprou o seu Espírito de vida no Gênesis. Precisamos viver este tempo não contando com nossas próprias forças, mas sustentados e impulsionados pelo Espírito Santo. Como diz ainda São Paulo, é Deus quem toma a iniciativa. Nós só precisamos nos deixar reconciliar com Ele. É o Senhor que nos prepara para a Páscoa e o faz através da vida, dos acontecimentos, deste tempo que estamos vivendo. Temos muitas vezes a tendência de fugir dos sacrifícios concretos que a vida nos oferece e inventar outros que, por mais criativos e sugestivos que possam ser, podem acabar sendo artificiais. Como nos recorda sempre o nosso querido Papa Francisco, esta viagem quaresmal de retorno a Deus é possível somente porque Ele fez o primeiro passo vindo até nós. Deixemos que Ele nos tome pela mão e nos conduza pelos desertos da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre.